Na região de Capelinha, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um quarteto suspeito de integrar uma quadrilha que recebe o nome de Novo Cangaço. Segundo os PMs, a ação teve o objetivo de abordar um veículo roubado no estado do Espírito Santo no último dia 11 de junho. Durante a abordagem, os militares constataram que os ocupantes do carro eram suspeitos de cometer ataques a bancos. Um deles disse aos policiais que o carro roubado seria entregue a um homem foragido da justiça na cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce, e que ele estaria escondido na área rural com outro criminoso e que haveria fuzis, espingardas, pistolas, coletes balísticos e outros objetos. Por fim, com o apoio do BOP, a polícia apreendeu na residência desse foragido uma espingarda, munições de calibre 12 e 38, óculos de visão noturna, binóculo, anotações para o tráfico e quantidade de entorpecentes.